Esse aqui é o Shubuntu 24.04 LTS É uma versão beta O anúncio da Nodistro Watch Para o Ubuntu e todos os sabores A versão estável deve ser lançada no final desse mês Hoje é dia 15 de abril Mais duas semanas, né? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais Procure por Feta e você encontra o nosso canal Então vamos pegar informações dele Ele entrou com um e-mail Ele procurou no Shubuntu 24.04 LTS Noble Numbat Ou Noble Numbat Depois eu instalei o Simple Screen Recorder Com esse comando Sudo apt install simple screen recorder Que é esse programa aqui que está gravando a tela No canal tem esse vídeo que mostra como instalar E usar esse programa no Linux Ele funciona no ambiente X11 Vamos ver informações do NeoFetch Aqui se está instalado NeoFetch Não tem Então vamos instalar o NeoFetch aqui NeoFetch NeoFetch Bem rápido na instalação Agora sim NeoFetch Então olha lá O Nubuntu Noble Numbat Development Branch O kernel é o 6.8 O ambiente XSE 4.18 O tema é o Greenbird E os ícones Elementary Free Dark Bom, esse é o meu computador É um Lenovo V5 D53 Não, D530S071CR É um Intel i5 Com 4.100 GHz de velocidade Bom, ele tem 32 GB de memória Aqui diz que está usando 1.700 Vamos ver aqui Free Menos H 1.9 Do lado de cá ele tem o calendário O som Presentation Aqui as notificações Notificações Internet Eu estou usando aqui USB Já pegou aqui Adaptador USB Tem esse vídeo no canal Esse computador não tem a placa de som Estou na conexão Cabeada Aqui o programa que você está gravando Do lado direito ele tem um menu aqui Desktop Desktop Settings Que são os planos de fundo dele Close E aqui O menu dele Acessórios Games Gráficos Internet Multimídia Ele veio com o parolio Office Settings Tem o App Center E o App App Center Vamos no App Center App Center Bacana essa loja de software aqui Igual do mundo Viu a nova Aqui estão as As outras categorias Vamos ver os games Carregou de primeira A loja aqui Muito bonita Essas lojas novas aqui Viu Bom Vamos ver aqui No Settings Aparência Aparência Tem vários ícones aqui Fontes E settings Bem vamos aqui no home Que esse Esse 2404 não estava abrindo O App Med Então vou aqui no home Os documentos Testar imagem e som Aqui ele vai abrir com o parolio Já abriu Só clicar em iniciar Já começa a gravar A tela do celular Vamos ver aqui o Balena Etcher Está para executar aqui como Permissões Executar como programa E não abriu Mas eu tenho aqui Nos documentos Eu tenho vários Eu tenho o Shotcut Ele abriu O Shotcut Não precisa nem instalar o LibFuse 2 Para o Balena Etcher Falta alguma outra Biblioteca aqui Vamos ver aqui A internet Vamos com o Firefox Nesse meu computador Está bem rápida A distro aqui Viu Vamos no YouTube Já pegamos o som Aqui no browser Já pegou aqui E aqui nós vamos No distro watch Distro watch Para a gente ver o anúncio Bem o anúncio Estava aqui O anúncio Foi feito Do 24.04 Vai ser lançado aqui Em abril O Ubuntu Que eu já fiz Está muito bom Fiz do Ubuntu E baixei por aqui mesmo Shubuntu Beta Tem 3.2 Coloquei no pendrive Pelo Rufus Aqui no Windows Pelo Windows 10 Vamos abrir o programa De instalação Aquela instalação nova Procurar português do Brasil Português do Brasil Que você pode Não pegou Ele não está pegando Esse novo aqui No Ubuntu Também não pegou O C Cedilha Usar conexão via cabo Instalação interativa Ou automatizada Vamos na interativa Step by step Minimal Ou desktop Instalar gráficos De terceiro Baixar pacotes adicionais A gente só vai mostrar Aqui a instalação Instalar Shubuntu Junto com Windows Windows E o Linux Mint Apagar o disco todo O particionamento manual Aqui estão aparecendo Estas playlists Que são vídeos do canal Que vão te auxiliar aqui Nas particões Então aqui estão as partições Ele colocou aqui o SDA O SSD Na verdade ele é como o B Mas ele colocou o NV ME como Segundo Como terceiro Aqui tem o Windows Boot Manager Aqui é o EFI do Windows O Linux usa o mesmo EFI Um swap serviria Para duas discos Se eu fosse criar Uma outra partição Aqui está o Linux Mint Ou instalo Sobre o Linux Mint E a partição Home separada Não tem o nome dela aqui Mas é essa aqui De 71 GB Assista os vídeos Nessa playlist Que elas vão te auxiliar Aqui sobre as partições Olha Muito provavelmente Nesse computador Que tem EFI aqui Deve instalar Porque esse instalador Não instalava no computador antigo Muito leve a distro Funcionou praticamente tudo Menos o AppMed O Balena Hatcher Mas o Shotcut Funcionou Você pode baixar a ISO E testar no seu computador Está bem leve Aqui no pendrive Muito bom O Shubuntu Aqui no ambiente XFCL Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra No próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?